Olá pessoal, passando aqui para mostrar para vocês rapidinho então as nossas florações do momento, temos aqui ainda as laelhas purpuratas, tenho algumas aqui, tem um vaso que está dentro de casa para não estragar, que a gente vai ter uma entrevista que a gente vai precisar dele bem bonito. Aí temos aqui croezos já floridos, a gente vai ter mais, então aí quando tiver mais eu faço um vídeo especial deles. Esses croezos são maravilhosos. Aí temos aqui também sobralha, gente, olha essa sobralha que linda que ela está. O tamanho dessa flor, vou colocar a minha mão aqui para vocês terem uma noção do tamanho, ela é enorme, maravilhosa. E ela fica saindo, sabe, essa flor aqui ela não dura muito, mas aí quando essa flor murcha já vem outra, ela sai umas 5, 6 flores na mesma haste florão, está maravilhosa. E temos aqui também o lírio de Natal, que é a primeira vez que floresce aqui no Jardim Orquidehara. Eu ganhei essa mudinha aqui, acredito que faz aí um ano, um ano e pouco, e agora que ela resolveu me dar flores. Olha só que linda, eu vou mandar para a pessoa lá que me deu essa muda, que eu acho que ela vai ficar bem feliz de ver ela florida aqui em casa. Maravilhosa, né? É encantadora, ela parece uma bolinha de pinheirinho de Natal. Muito linda. Então era isso, passei aqui rapidinho só para estar mostrando para vocês aí, atualizando, né? como está aqui as nossas florações. Obrigada a todos, já se inscreve no canal, deixe seu like e aguardo vocês no próximo vídeo. Like, dale like, dale like, dale like, dale like, d� 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 like.